Agora dando início esse tutorial para vocês, reserve a sua atualização do Windows 10 Gratis Free, a oferta da Microsoft, para você que tem o Windows 7, Windows 8 ou 8.1, é grátis, você vai fazer uma reserva, não é nada ilegal, você tem que ter o Windows 7 ou Windows 8.1 original, não é nada ilegal, é tudo dentro da lei, não é aquela... que vence validade, nada disso, é completa. Você faz assim, repare no seu Windows aí, se está aparecendo esse ícone aqui, está vendo? Se não tiver, você clica aqui nesse símbolo aqui, personalizar e vai onde está escrito GWX e clica aqui para mostrar o ícone e notificações, e dê OK, se não estiver aparecendo, tá? Aí, você vai dar um clique aqui nesse ícone aqui, tá? Vai abrir essa janela aí, ó. Está escrito, ó, reserve a atualização gratuita, você vai dar um clique. Inserir o e-mail para a confirmação. Você vai botar um e-mail seu, tá? Então, você coloca o seu e-mail ali, tá? Vou colocar o meu ali. E-mail válido, tá? Você tem acesso a ele, tem senha, você tem acesso. Vai colocar o e-mail que você não tem acesso, não. Após colocar o e-mail, você marca aqui, tá? Aí, você pode clicar aqui e enviar a confirmação. Agora, você pode anotar ali, está escrito, ó, por enquanto tudo certo, não é preciso fazer mais nada. Você receberá notificações no seu computador ou tablet quando o Windows 10 estiver pronto. É 29 do mês de julho. Pode fechar, tá? Pronto, a janelinha já até sumiu. Você gostou dessa dica aí? Obrigado por você ver. Compartilha aí para outras pessoas aí. Aproveitar aí que é grátis, tá? Repare lá, ó, no cantinho. Tipo, é isso aqui, você pode clicar nela, tá? É grátis, mas você tem que ter o Windows original. Não vai baixar o... Não vai tentar com o pirata aí, que não vai dar certo, não. Exato, tem que ser original. E é completo. O Windows 10 não vai ter validade, é a versão completa dele, tá? Obrigado por você ver esse vídeo. Compartilha aí. Inscreva no meu canal aí embaixo aí. Clique aí e inscreva-se, tá? Tchau. Vê outros vídeos meus aí. Tchau. 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 Tchau.